Sália, como é que ela tava? Tá fácil, tá difícil. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela com você. Ó, entrou aí mais um, ó. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela, aí vocês conseguem ver. Professor, eu sei que não é da sua aula. Eu fui fazer minha prova hoje. Nunca tinha acontecido isso das provas que eu já tinha feito. Só que eu não consegui colocar nome, marcar a prova. Você fez online, foi? Não, eu marquei todas, bati a foto e mandei pra ele. Era impressa, no caso? Era impressa? Ô, fiz online agora. Ah, então. Com o professor. Entendi, entendi. Aí não deu certo enviar nada da prova? Assim, enviar pelo arquivo mesmo? Prova, aí onde tinha o nome, pra colocar meu nome. As questões, eu clicava em cima e não ia. Pode ser algum erro do arquivo, do que o professor criou. Ou ele poderia já ter inspirado... Mas a de todo mundo entrou. Foi? Ué, que estranho. Todo mundo entrou, faço nada. A não ser que eu esteja, no lugar de evoluir, eu esteja regritindo. Que não seja mais fazer uma prova. Não, deve ter sido algum erro com a internet ou com o arquivo. Não foi nada mais que isso, não. Mas vai dar certo. Entrou mais duas pessoas agora. Deixa eu ver quem foi. Foi, foi... Lara e... Caroline. Show. Agora sim, 13 pessoas. Beleza. Ainda tá faltando gente, mas bora lá. Ah, deixa eu pegar aqui o arquivo da prova de vocês. Da prova? Outra prova, misericórdia. Não, da semana passada. Ai, ufa. Ó, não foi essa prova aqui não que vocês fizeram? Foi. Ela deu uma dor no coração. Que isso, hein? Resultado. Ó, é... Eu acho que a prova tá fácil. Dá pra fazer de boas. Só teve, assim, bastante gente. Não é que errando, mas... Faltando completar a questão aqui, 5. Mas já, já a gente chega lá. Vamos ver aqui a primeira. Vamos fazer aqui uma correção da nossa provinha bem rapidinho. Aí eu mostro as notas e a gente sai com a aula de hoje, certo? Na primeira questão, ele disse aí. De acordo com o que vimos em aula, defina o que é hardware. O que é hardware? Quem lembra? Parte física. Computador. A parte física. Isso, a parte física, né? A gente já viu que tudo que eu consigo pegar, que eu consigo bulir aí, como eu mostrei, a gente chama de hardware, né? Exemplos. Mouse, teclado, monitor, webcam, tudo isso é hardware. E a segunda questão, era o inverso disso, né? Ele pergunta o que é software. O que é software? Parte lógica do computador. Isso, a parte lógica, ou seja, os programas e tudo aquilo que eu consigo visualizar na tela do meu monitor. Não é isso? Aqui já era quatro pontos garantidos, hein? Já não zerava a prova. Cada questão valia dois. Três. Defina o que é um sistema operacional e cita alguns exemplos dos mais utilizados hoje em dia. Teve muita gente que só respondeu uma questão aqui. Uma opção dessa daqui. Eita, diminuiu. Deixa eu voltar aqui. Eram duas perguntas aí, só que teve gente que só respondeu uma, tá? Aqui ele pergunta duas. Então, defina o que é o sistema e depois cite exemplos aí. O que é um sistema operacional? Quem lembra? É o principal... Não sei falar esse nome, que prepara o computador para executar todos os outros. É o principal software, exatamente, que coordena todos os outros. E os exemplos aí de sistemas operacionais que a gente tem hoje em dia? Windows. Windows. Mac. Isso. Android. Android e o Linux, certo? O Android ele é para celular, mas está dentro também aí no que a gente utiliza. Se colocasse Android na questão ou iOS, que é o sistema operacional do iPhone, né? Estava correto do mesmo jeito. Show? Questão 4. Qual a empresa responsável pelo desenvolvimento do sistema operacional Windows? Qual é a empresa? Microsoft. 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 E a questão 5. Qual ou quais formas corretas aí de se criar uma pasta? Muita gente se confundiu nessa questão aqui e eu mostrei também como que funcionava isso daqui. A primeira opção ele diz botão direito, novo e pasta. Está correto isso? Está. Sim. Sim, né? Como assim, professor? Botão direito, novo e pasta. Estou aqui na área de trabalho. Botão direito. Vou lá na opção novo. Dentro da opção novo eu tenho a opção pasta. Abre a pasta. Perfeito, essa opção aí está correta. A segunda ele diz acessando o Windows Explorer ou o meu computador e clicando na opção pasta. Isso aqui está correto? Está. Está correto 100% também, né? Eu mostrei, ó. O Windows Explorer é essa pastinha amarela que está aqui embaixo. Vou dar um clique nela. E lá em cima eu já tenho aqui a opção, ó. Nova pasta. Para poder criar aqui uma pasta nova. dentro do meu Windows Explorer ou aqui do meu computador. Certo? Então a segunda opção estava correta também. A terceira, acessando a internet e pesquisando no Google. Isso está correto? Sim ou não? Oi? Essa terceira opção está correta? Não. Repete novamente, professor, que não deu para me ver. Eu acho que deu uma queda da minha internet. Que ela é doida. A terceira, ele diz acessando a internet e pesquisando no Google. Essa opção está correta? Eu consigo criar a pasta assim? Não, né? Não, não. Está errado. E a última opção é onde ele diz não é possível criar pastas no Windows. Está certo isso? Não. Está super errado. Errado também. Então, estava bem tranquilo a prova. A gente tinha duas respostas corretas na última questão. E teve gente que marcou uma ou marcou a outra. Certo? Bora lá para as notas. Deixa eu ver aqui. Individual. Gabriel. Não vou mostrar aqui qual foi que você errou. Mas está aqui. Você acertou 9. Tirou 9 de 10. Certo? Você errou aí. Errou. Errou um pouquinho aí só. Em alguma delas. Johnny. Tirou 9 também. Certo? Suziane. 10. Elton. 9. Dália. 9. Lembrando que a nossa média é 7. Certo? Então, se você está de 7 para cima, está tudo ok. O importante é não ficar abaixo de 7. Jonathan. 7. Joyce. 9. Aline. 8. Lara. 9. Maria Luísa. 10. Andrea. 8. Maria Careline. 10. E Ana Flávia. 10. Show. Perfeito. Todo mundo ouviu a sua. Tranquilinho. Show, show, show. Let it go, então. Bora lá para o nosso conteúdo de hoje. Isso encerra o nosso conteúdo de Windows. Certo? E agora a gente começa com outro conteúdo chamado de blog. Já ouviram falar nisso, já? Deixa eu fechar aqui. Quem sabe dizer o que é um blog? Quem sabe dizer o que é um blog? Quem pode me dar um exemplo? Blog, blog. Blog, blog. Quem sabe dizer o que é? Eita, professor. Todo mundo esqueceu que é um blog. Um blog, ele nada mais é do que um site. Certo? Só que ele é um site mais simples do que os sites que a gente utiliza no nosso dia a dia. Os sites mais comuns. O blog, vocês conseguem criar um através aí do próprio conta do Gmail. Certo? Eu vou aqui abrir uma aba nova no meu e vocês vão ver que aqui na lateral, nos serviços da Google, vou clicar aqui nesse quadradinho. Pelo celular tem ele também, certo? Quem tiver aí acesso apenas pelo celular também vai dar certo. Estou aqui nos serviços da Google, ele mostra aqui todos os serviços e um deles vai ser aqui, o nosso blogger. Ou o blog, que é como é chamado. O blogger é o nome do serviço, é o nome do site. E blog é o que ele cria. Certo? Vou dar um clique aqui nele. Aqui ele já abriu em um blog das turmas passadas, tá? Deixa eu mostrar aqui a vocês. Um blog é isso, é um site que vocês mesmos vão montar. Eu vou mostrar como vocês vão fazer isso. E a gente pode postar vários tipos de itens aí dentro dele. Ele pode mudar aqui o plano de fundo, pode mudar as informações que estão sendo postadas nele e tudo mais. Certo? Isso aqui é um blog, é um site e vai ficar aqui ó, com o link de vocês aqui em cima. Qualquer pessoa que tenha esse link aqui, ela consegue acessar o seu blog. Então você pode ter um blog sobre música, sobre moda, sobre você mesmo, sobre alguma coisa que você venda. Tudo isso você pode criar e ter o seu blog aí funcionando de forma online para as pessoas poderem acessar. Beleza? Para começar, vocês vão acessar esse site aqui primeiro, tá? Blogger.com. Hoje eu quero que vocês só acompanhem e aí depois vocês pratiquem isso em casa, tá? As meninas vão enviar o vídeo e vocês podem ficar reassistindo o vídeo aí depois, várias vezes, para poder fazer. Mas é só acessar esse site blogger.com ou então clicar aqui ó, no quadradinho do Google e clicar lá em cima do blog. Quando vocês clicarem, o meu aqui ele já aparece assim porque eu já criei vários blogs. Mas no de vocês ele vai mostrar assim ó. Escolha um nome para o seu blog. Aí a primeira coisa que ele dá é um título. Certo? O que vai acontecer agora nas próximas aulas, professor? A gente vai estar se dividindo em grupos. Tem, sei lá, 13 e 17 pessoas. Vou fazer grupos de 3 ou 4 pessoas. E cada grupo vai ser uma empresa fictícia, tá? Vocês vão criar uma empresa sobre qualquer tema. Ah, professor, a minha empresa vai ser sobre casamentos. A minha empresa vai ser sobre comida. A minha vai ser sobre barbearia. Então vocês inventam qualquer categoria sobre qualquer coisa, a empresa. E vocês vão montar um blog sobre essa empresa. Dentro desse blog tem que ter missão, visão, valores, os componentes, os cargos de cada um. Tudo isso. Certo? Mas isso é mais para frente. Daqui a duas aulas, basicamente. Então não precisa você dividir os grupos agora. A gente não precisa decidir os temas agora. Primeiro eu vou ensinar vocês a usar o blog. E depois que todo mundo souber usar, aí sim a gente cria o grupo e vocês fazem as postagens que eu quero. Certo? Então a primeira coisa que ele pede é um título para esse seu blog. Como o meu aqui é só um blog de teste, eu vou colocar a Sebrak e a DM de novo. Mas se eu fosse criar de uma empresa, então primeiro eu tenho que pensar no tipo de empresa que eu vou estar criando. Qual a categoria dela para poder criar o meu tema, o nome do meu blog. Certo? Então por exemplo, a minha empresa vai ser de lanches, professor. Então eu vou ter que criar um nome relacionado a lanches. Bora lá, eu vou fazer o meu de lanches. Vai ser uma sorveteria. Então eu vou colocar aqui, sorveteria Sebrak. Esse vai ser o meu blog. Vou clicar aqui em próximo. Aí ele pede endereço. Ah, é o nome da minha rua? Não. O endereço é esse link que aparece aqui em cima. Quando a gente acessa o site da Google, o endereço do Google é www.google.com. Está aqui, google.com. Esse é o endereço da Google. Qual é o endereço do seu blog? Vai ser o mesmo nome, sorveteria Sebrak. Só que tudo junto e tudo minúsculo. Aí ele diz, esse endereço do blog não é disponível. Por quê? Porque eu já tenho 30 sorveterias Sebrak criadas aí das turmas anteriores. Então eu tenho que diferenciar. Então eu vou colocar aqui, sorveteria Sebrak 1. Também não é possível. Então vamos colocar aqui 2021. Eita, 2021. Eita, já tem também. Então vamos botar Sebrak 21. E 30. Vamos testar o 30. Eita, o 21 deu certo. Pronto. Este endereço do blog está disponível. Certo? Então eu diferenciei apenas colocando números. Não precisa ser um número extenso, tá? Você não pode colocar um número gigante assim. Ele vai deixar disponível. Beleza, mas se você for passar esse endereço aqui para um colega seu acessar, vai ser um site extremamente suspeito, né? Porque de nada de site é esse que tem essa ruma de número aleatório. Não faz sentido. Certo? Então é um número simples. Está ali. Serveteria Sebrak 21. Vou clicar aqui em salvar. Ele vai criar o meu blog. Ele vem vazio, ó. Não há postagens. Certo? Ele está vazio. E antes de criar qualquer postagem aqui dentro do meu blog, eu tenho que primeiro mudar o plano de fundo dele. Porque aqui na lateral, ó, ele já mostra algumas informações. Eu tenho postagens, comentários, estatísticas, layout e tema. E por último, eu tenho visualizar blog. Vou dar um clique aqui. Visualizar blog. Ó. Esse é o meu site. Se vocês digitarem aí na internet, sorveteriasebrak21.blogspot.com, ele já está funcionando. Ele vai abrir esse negócio feio e estranho aqui. Esse plano de fundo tem alguma coisa a ver com sorveteria? Não. Não. Né? E também, ó, não há nada aqui. Ou seja, eu não postei nada no meu blog. Então a pessoa vai acessar o meu site aqui, ó. Chegou aqui, oxe, que danada isso. É a mesma coisa de vocês acessarem esse site aqui, que é o pudim.com.br. O que é o pudim.com.br, professor? Tem um cara que ele paga esse site todo ano para ter a foto de um pudim e o e-mail pudim.com.br. E não tem nada no site. É só isso. Se chama pudim.com.br. É a foto de um pudim e um site, na verdade, um e-mail que nem existe também ali embaixo. Certo? Então, que é o meme do meme. Não façam um blog desse jeito aqui, por favor. O meu aqui, eu não quero ser o pudim que está ali. Então eu tenho que mudar. O que é que eu faço? Eu vim aqui, ó. Tema. Aqui ele mostra que eu posso usar um desses temas já disponíveis aí do próprio blog. Mas eu não quero fazer isso. Eu quero um tema personalizado. Certo? Então eu vou clicar aqui. Opa. Personalizar. Ele me mostra aqui o meu blog. Ele diz, ó. Você quer remover a imagem atual ou quer alterar a imagem? Eu quero alterar a imagem. Se eu quero alterar a imagem, ele já me fornece aqui algumas categorias que eu posso utilizar. Exemplo. O meu, ele está relacionado a comida e bebida. Então eu posso clicar aqui. Comida e bebida. E procurar alguma coisa relacionada a sorveteria. Isso daqui daria muito certo. Essa ruma de... Eu não sei o que é isso. Eu acho que é jujuba. Eu esqueci o nome disso. Ó. Esse negocinho. Tipo um amendoim colorido. Isso aqui dá certo? É, jujuba. Pronto, jujuba. Não parece um... Agora sim, não parece um... Um site relacionado a doce, né? Porque realmente o plano de fundo, ele chama isso daqui. Mas aí, de repente, o seu tema é futebol. Professor, não tem nada relacionado a futebol aqui. Como é que eu faço? Ou então tem e eu não quero utilizar. Então você vai ter que fazer o seguinte. Você vai abrir uma aba nova. Vou pesquisar aqui no meu. É sorvetes. Vou aqui na parte de imagens. Pronto. Essa imagem aqui é massa. Ela tem que ser assim, ó. Com um tamanho grande, tá? Essa imagem aqui, ela tem, ó. 2.500 por 1.600. Essa aqui é uma imagem muito grande. Qualquer imagem que seja do tamanho de 1.080 pra cima é uma imagem grande. Certo? Então essa aqui tá bem acima do que a gente quer. Eu vou salvar ela na área de trabalho. Botão direito. Salvar a imagem como. E eu vou usar ela como meu plano de fundo. Salvei. Voltei pra cá. Aí aqui, ó. Tem uma opção chamada fazer o upload de imagem, né? Vou dar um clique lá. E selecionar a imagem. Deixa eu ver aqui. Aqui o sorvete. Vou clicar aqui em concluído. Professor, ficou com qualidade ruim. Pois é. Ficou aqui porque ele tá só mostrando a minha foto aí pra ver como vai ficar. Mas eu vou clicar aqui, ó. Nesse disquetezinho aqui. Vou clicar aqui no cantinho. Vou salvar. E agora eu vou voltar aqui ao início do meu blog. Vou clicar novamente aqui em visualizar. Olha aí. É mais de bem qualidade alta. Agora sim. Parece realmente uma sorveteria. Tá aí com o plano de fundo certinho. E eu preciso agora fazer as postagens no meu blog. Certo? Como que eu faço isso? Vou fechar aqui a visualização. E agora a gente vem pra cá, ó. Nova postagem. Vou dar um clique lá. Ele vai abrir aqui a tela como se fosse o nosso arquivo lá do Word, do WordPad ou então do nosso bloquinho de notas. É bem simples. O blog, ele é muito intuitivo. Então, vocês estão vendo aí que não tem muito o que procurar, o que fazer nele. É tudo muito fácil de achar. Certo? Então, eu cliquei lá em nova postagem. A primeira postagem que a gente faz é sobre o seu blog. O meu é sobre sorveteria. Então, vamos colocar aqui sobre. É o título. Sempre tem que adicionar o título pra que as pessoas saibam sobre o que você tá falando. E agora aqui no texto, eu coloco um resuminho aí sobre o meu blog, né? Sobre a minha sorveteria. Então, eu vou colocar assim. Neste blog, você encontra todos os tipos de doces gelados com o melhor preço de Natal. De Natal. Show de bola. Tá aí. Uma descrição simples. Eu não preciso me estender. Não preciso fazer aqui 30 linhas aí sobre o que é o meu blog. Porque as pessoas só precisam saber quem é você e o que é que você faz. Certo? Então, já tá aqui dizendo as informações sobre o meu blog. Posso deixar assim? Posso. Mas vai dar certo? Não. Por quê? Porque esse texto, ele tá minúsculo. Quando a gente colocar pra visualizar, vai ficar com menor ainda do que tá mostrando aqui. Certo? Então, eu preciso alterar isso. Então, eu vou selecionar tudo. Vou vir aqui na letra A. E vou escolher o tipo da fonte. O tipo da fonte é o modo com que ela é escrita. Ela vai vir aqui em uma dessas fontes padrões. Sempre escolha uma fonte que seja legível. Pode ser Arial. Pode ser Times. Como eu já falei quando a gente tava trabalhando com o WordPad. Que são as fontes padrões que a gente utiliza. Ou pode ser Verdana também, que ela é um pouquinho maior. Eu vou deixar a minha aqui em Arial. E aqui, ó. Nessa letra T, eu tenho os tamanhos. O ideal aqui, ele vai vir no tamanho normal. Mas o tamanho normal, como eu falei, é super pequeno quando a gente visualiza no blog. Então, o ideal é que você utilize o tamanho grande. Vou clicar aqui em grande. Ó. Já deu uma diferença. Ele já salva tudo automaticamente aqui no seu blog, na nuvem. E você pode melhorar isso daqui colocando negrito, itálico, sublinhado. Quando você quiser destacar alguma informação. Se não quiser, é só desmarcar tudo. E você também pode alterar a cor do texto. Por padrão, ele tá com a cor preta. É o ideal. Mas você pode utilizar outras cores aí também. Menos. Vermelho, laranja, amarelo, verde, azul piscina. Nada dessas cores que cega as pessoas. A ideia, esse rosa também não. A ideia é que as pessoas entrem no seu blog e elas consigam passar o maior tempo possível lendo as informações que tá ali. Se a pessoa entra no teu blog e tem lá uma letra vermelha desse tamanho, tem uma letra amarela desse tamanho, ela não vai conseguir passar um minuto lendo o que tá escrito ali. Certo? É a mesma coisa do Facebook. É a mesma coisa do Instagram. Os textos são sempre preto ou branco, com plano de fundo preto ou branco. Ponto. Se o meu plano de fundo é branco, a minha letra deve ser preta. Se o meu plano de fundo é preto, a minha letra deve ser branca. Porque são duas cores que não afetam a minha visão. E eu consigo ficar bastante tempo ali lendo, lendo, conversando com o pessoal sem cansar a minha vista. Se tu bota vermelho, amarelo, verde, não tem como. Certo? Então eu coloquei aqui, já tá o preto padrão mesmo. Vou clicar aqui agora em publicar. Quer confirmar essa publicação? Sim. Pronto. Fiz a minha publicação. A gente tá feita a primeira. Ah, como é que eu faço pra ver agora, professor? Desce tudo. Vai lá embaixo em visualizar blog. Olha aí. Já tem o meu plano de fundo, tá aí com o nome certinho. E agora eu tenho um sobre. O que é o sobre? Tá aí, ó, explicando o que é o meu blog. Neste blog, você encontra todos os tipos de doces gelados com o melhor preço de Natal. Pronto. É isso. Certo? Se alguém quiser, pode postar aqui um comentário. Se tiver mais texto, é só clicar aqui no Leia Mais que aparece o resto do texto. Tranquilo? Até aqui. Tá dando pra entender ou eu tô falando muito avaixado? Você não entendeu nada até agora do que é pra fazer? Como é que estão? Eu entendi na parte que você vai ter que entrar lá no Google, que você vai abrir a paginazinha pra poder criar um blog. Como colocar a foto, né? A captura principal de trás. Como colocar as informações. Eu entendi essa parte. Show. Tranquilo. Alguém não entendeu nada? Eu não lembro também a resposta. Uma coisa, a gente tá no laboratório, no computador, e outra coisa a gente tá vendo aqui no celular. Mas deu pra entender alguma coisa. Show. Perfeito. Então. Fica mais fácil quando vocês forem praticar. Certo? Mas é bem simples. Eu vou voltar aqui. Voltei. Opa. Tô aqui novamente. E agora o que eu faço? Eu repito isso mais duas vezes. Já criei a publicação sobre? Já. Então eu volto aqui, ó. Nova postagem. O que a gente vai colocar agora, professor? Agora você precisa chamar o seu cliente. Então eu preciso de imagens. Se eu sou uma sorveteria, eu vendo o quê? Eu tenho vários produtos lá. Então eu vou colocar aqui. Produtos. O que eu vendo na sorveteria, professor? Sorvete. Açaí. Picolé. Então eu vou pegar imagens de produtos que eu vendo na minha sorveteria. Pronto. Aqui dois itens. Sorvete e picolé. Vamos ver uma... Pronto. Vamos ver uma foto bem legal aqui, ó. Uma foto que vai chamar... Ah, que melhor. Pronto. Uma foto que chama a atenção dos clientes. Vou salvar aqui uma. Vamos ver aqui açaí. Açaí. Essa imagem aqui é legal, mas... Deixa eu ver aqui. Essa aqui tá bacana também. Ah, mas ela tá quadrada. Vai ficar estranho lá. Aqui a barca. Ih, não. Tá com propaganda. Se vocês conseguiram uma foto sem a propaganda de outras pessoas, fica melhor ainda, tá? Quando forem fazer o de vocês. Vou pegar essa daqui. Tá meio pebe esse açaí aqui, mas... Eu vou usar ela. Vou colocar essa do açaí e agora um no picolé. Picolé. Ah, pronto aqui. Deixa eu ver. Então, essa aqui, que essa aqui é do caro. A gente consegue ganhar dinheiro em cima. Ou não consegue vender, né? Vamos pelo bom. Vamos dizer que vai dar pra vender. Salvei as três imagens. Certo? O que é que eu faço agora? Eu preciso postar essas imagens pros meus clientes verem. Então, eu vou vir aqui, ó. Nesse íconezinho da imagem, como ele é intuitivo, ó. Já clico nele. Fazer o upload do meu computador. Ou do celular, caso vocês estejam fazendo pelo celular. Escolher arquivos. Procurar aqui, ó. O sorvete. Você pode selecionar todas de uma vez, tá? Vou selecionar aqui o sorvete. Segurei CTRL. Vou clicar aqui no açaí. Cadê o picolé? Achei o picolé. Pronto. Quando ele fica assim com esse contorno azul, quer dizer que ele tá selecionado. Se ele não tem essa seleção, ele não faz o envio. Então, se tiver sem a marcação azul, vocês devem clicar em cima, ó. Só clicar mesmo. Selecionei. E agora, selecionar. Olha aí. Perfeito. Tá aí todos os itens. O que é que eu faço agora? Coloco o preço e a informação. Então, eu vou clicar aqui, ó. Ao lado da imagem. Cliquei uma vez. Vou apertar Enter duas vezes, que é pra ele abrir espaço. E vou colocar aqui o texto pra mim. Vou colocar aqui picolé. Eita, ficou errado. Picolé. Diversos. Sabores. Como que diz quando a gente quer... O povo inventou... Quando eu quero deixar um negócio mais caro. Gourmet. Gourmet. Sabores gourmet. Tá aí. Vou cobrar 15 conto nesse picolé agora. 15 reais. Tá aí o picolé gourmet. Agora o sorvete. Sorvete. Tem ali três bolas. Vou colocar três bolas. Bolas. Diversos. Sabores. Tá certo? Colocar o preço. Vamos botar aí... 15 reais também. Aqui é um açaí. Tá açaí. Opa. Açaí. Esse aqui eu vou botar 7,50. 7,50. Aí. Perfeito. Posso deixar o texto assim? Não. Por quê? Porque eu tenho que seguir um padrão. No texto passado, eu utilizei a fonte Arial, tamanho grande. Então, esse texto inteiro aqui também tem que ser do mesmo jeito. Vou selecionar tudo. Vou lá. Fonte Arial, tamanho de texto, grande. Agora sim. Todo texto que eu postar tem que vir com a mesma formatação. Certo? Finalizou. Finalizei. Vou clicar agora em publicar. Confirmar. Olha. Eu fiz a postagem. Vou lá visualizar agora. Vou descer tudo aqui na lateral e... Visualizar blog. Olha aí que massa. Ué, professor. Apareceu só uma foto. Pois é. Por quê? Porque aqui ele coloca o botão, ó. Leia mais. Tá? Então, ele faz a merchandising aqui de um produto. Estiga aí a curiosidade do meu cliente. Vou clicar no leia mais. E aí sim, ele abre a minha postagem inteira. Professor, então, eu tenho a opção de colocar a principal foto, né? Isso da subteria. E entre ela, colocar o que eu vendo, né? Isso? Exatamente. Exatamente. Aqui, ele sempre vai pegar por automático a primeira foto. Então, como o meu, a primeira foto é a do picolé, ele vai colocar a imagem grande do picolé. Se eu invertesse aqui as fotos, aí ele ia botar aqui como a primeira foto, no tamanho grande. Certo? Ah, entendi, entendi. É sempre a primeira foto que você colocar, que ele vai deixar em destaque aqui a imagem. Aí, o que é que acontece? É como se fosse, ó, o Facebook e o nosso Instagram. Toda vez que você posta algo novo, aquilo que você postou primeiro vai ficando por último. Então, a primeira coisa que a gente postou foi o sobre, mas olha onde ele está, ó. Ele já está embaixo de produtos. Então, quer dizer que minha próxima postagem, produtos, vai ficar embaixo e o sobre vai ficar mais embaixo ainda. Ele sempre vai seguir essa ordem. Não tem como você organizar e dizer, ó, eu quero que o sobre seja o primeiro. Não tem como, porque o blog, ele segue esse padrão de feed normal. O que você postou por último, fica em primeiro lugar. Mas, pessoal, não tem como, tipo, fixar não? Dá para fixar, mas como a gente está fazendo algo mais intuitivo para o meu cliente, fica interessante que ele já fique de cara aqui com os produtos, né? Porque o sobre ele vai ler depois. O importante agora é a gente deixar aqui os produtos ou serviços em primeiro e que ele atenda o mais rápido possível a venda a esse cliente. Mas eu creio que dá para fixar sim. Por padrão, ele vai deixar no modo automático. Mas eu acho que dá sim. Certo, entendi. Deixa eu fechar aqui. De forma em criar algo assim parecido no Instagram, é possível? Como assim? Para o cliente chegar e clicar e comprar? Isso, igual aí o blog que você fez. É possível fazer a mesma coisa no Instagram? No Instagram, ele já tem um recurso chamado loja. Aí você consegue postar os seus produtos lá. Só que você já precisa ter um site que vai vender esses produtos. Exemplo, se você... Que diretamente no perfil, né? Isso. Que vai ter as opções comerciante e tudo mais. Exatamente. Porque tipo, ele vai mostrar aqui umas camisas e sei lá, uns perfumes. Quando você clicar para comprar aquele perfume ou a camisa, ele não vai vender no Instagram. Ele vai abrir o link do site que está vendendo aquele perfume ou aquela camisa. É por isso que você já precisa ter um site próprio para poder linkar os dois. No Instagram, ele vai só mostrar a imagem do produto e o preço. Mas a compra é feita no site. Ah, agora eu entendi. É que a minha mãe, ela estava seguindo a loja. Aí ela entrou nesse Instagram e não tinha opção de ir lá na publicação, comprar, né? Diretamente fazer o pedido ou saber os valores. Tinha apenas a postagem e falando o que era aquele produto. Aí quando ela acessou o link, lá tinha os preços, as cores que tinha disponível, os valores, tudo direitinho. Aí eu fiquei meio assim, confundi na parte do blog para o Instagram como seria. Não, mas é bem parecido. É porque o Instagram é mais atual, né? O blog já é um recurso bastante antigo. As pessoas não utilizam mais o blog porque já existem mais coisas mais atuais e mais funcionalidades. O blog é extremamente simples. Qualquer pessoa consegue criar e produzir o seu conteúdo, certo? Para vendas assim, a gente pode usar realmente o Instagram, pode utilizar um site que as pessoas desenvolvem com um banco de dados, que realmente vai ter os produtos e tudo mais. Tem mais categorias, vamos dizer assim. Mais funcionalidades. É legal para uma pessoa que não sabe muita coisa, sabe fazer site complexo e tal. Sim, sim, o blog é legal. Fazer uma coisa simples lá, é legal, achei legal. É ótimo, é ótimo. Porque aqui é a base de tudo. Então se você consegue trabalhar aqui com o blog, você consegue futuramente produzir um site próprio também. É porque aqui, como ele é simples, você já clica e ele já monta tudo de graça. Mas, por exemplo, aqui, deixa eu ver se ele ainda mostra. Antes ele mostrava aqui, todo o código. Aqui, ó, editar HTML, ó. HTML é uma linguagem de programação, ó, que você consegue digitar isso daqui e fazer as mesmas coisas que a gente está fazendo na parte visual. O meu blog inteiro é isso aqui, essa ruma de texto, certo? Então, todo site é sempre isso, essa ruma de texto. Professor, eu não entendo nada do que está aí. Pois é, é por isso que a gente utiliza aqui a forma, ó, intuitiva, que são as imagens. Todos os botões que vocês estão vendo aqui, é feito através desse texto aqui. Mas como a gente não quer perder tempo lendo o texto, digitando e tudo mais, eles já mostram os botões criados, a gente clica e a funcionalidade acontece. Mas tudo que vocês fazem no computador é feito através de códigos como esses daqui, certo? E por último, eu vou clicar aqui em nova postagem. E agora a gente posta os vídeos. Sempre deixem os títulos em maiúsculo, certo? Para chamar atenção e diferenciar do texto padrão aí das suas publicações. O que é que eu posto nos vídeos? Aí vai estar aqui, ó, o link de vídeo ao lado da imagem. Vou pegar aqui do YouTube. Eu não quero pegar um vídeo do meu computador. Eu não tenho nenhum vídeo de sorvete no meu computador. Então o que é que eu faço? Eu já pego um vídeo pronto do YouTube. Quer fazer o upload? Não, não quero fazer o upload. Eu quero fazer pesquisa. Então eu vou colocar aqui sorvete. O que é que tem de sorvete no YouTube? Faça 4 litros de sorvete com apenas um pacote de suco tangue. Maravilhoso. É isso que eu quero. Vou clicar em cima. Rende muito. Vou colocar aqui. Muito mais prático. É muito mais prático. E mais barato. É isso que eu quero que meu cliente aprenda. Vamos colocar aqui. Como é que ele botou? Faça o que? Faça 1 litro? Faça 2 litros? Vou botar faça 2 litros. Faça 2 litros de sorvete com um suco tangue. Maravilhoso. Eu estou fazendo um merchandising. Vou dar enter duas vezes. Vou adicionar mais outro vídeo aqui. Vamos ver aqui. Upload. Pesquisa. Picolé. Vamos ver o que tem sobre o picolé. Picolé caseiro cremoso de gelatina no copinho. É esse que eu quero. Receita da Cris. Receita de picolé cremoso. Cremoso? Ok. E o último foi o item do açaí que eu postei lá. Vamos ver o que tem aqui sobre açaí. É claro que isso eu estou fazendo sobre o meu tema. Com o de vocês vai mudar. Vocês vão pesquisar coisas sobre o tema de vocês. Açaí. Aprenda a fazer açaí caseiro. Açaí caseiro. Opa. Está certo. Açaí caseiro. Beleza. Posso deixar o texto assim? Não. Tem que fazer a formatação. Então, vou selecionar tudo. Vou na letra Arial. Que é a minha fonte padrão. Meu tamanho de texto. Grande. Aliás, até isso daqui está errado. Aqui é como se eu estivesse gritando. Então, eu tenho que colocar minúsculo. Faça dois litros de sorvete. Sorvete com um suco tang. Receita de picolé cremoso. Receita de picolé cremoso. E o último é açaí caseiro. Show de bola. Finalizei. Vou clicar aqui em publicar. Confirmar. Postou lá os meus vídeos. O que acontece? Os vídeos. Quando eu estou publicando aqui. Ah, inclusive. Professor, eu postei errado. Peguei três vídeos de futebol. E meu blog é sobre sorveteria. Como é que eu faço? Aí, aqui nessa parte de postagens. Você pode apagar. Pode visualizar. Pode baixar essa informação. Enviar aí para outra pessoa. Vou clicar aqui também para editar. Que ele abre a postagem. Editar. E eu consigo mudar as informações. Se eu quiser apagar isso daqui. Professor, como é que eu faço? Clica em cima. E aperta delete. No teclado. Que ele vai apagar. E o texto a gente apaga. Normal. Como vocês já sabem. Certo? Pronto. Fez a edição. Ele não vai clicar mais aqui em publicar. Que ele já está publicado. Ele vai agora atualizar. Essa publicação. Certo? Fez a alteração. Ok. Atualizei. Ok. Foi salvo. Vou voltar para lá. Pronto. Atualizou. Vou lá aqui em visualizar blog. Está aí o meu vídeo. Não consigo dar play. Mas se eu abrir aqui. Não leia mais. Aí sim. Eu consigo dar play. E assistir aí o vídeo de sorvete. Que a moça vai estar produzindo. Eu consigo assistir o vídeo do picolé. E o do açaí. Da mesma forma. Eu tenho que abrir a publicação. Para poder começar a executar. Certo? Está aí todas as informações. Ou seja. Eu modifiquei meu plano de fundo. Criei três tipos de publicação. Tem publicação com texto. Publicação com imagem. Publicação com vídeo. Certo? Três tipos de publicação aí. Tranquilo até aqui. Alguma dúvida? Não. Nenhum. Deu para entender bem. Não. Show de bola. Se vocês olharem aí na Google Play. Deixa eu dar uma olhada aqui no meu. Eu creio que eles ainda mantêm o aplicativo do blog. Online. Ó. Tem sim. Não sei se vai dar para ver aí. É o mesmo símbolo. Só digitar blog lá no Google Play. Ele está mostrando aí o símbolo. Vocês conseguem baixar. Ele vai pedir a sua conta do Gmail. No caso. Ela já está logada. Porque você usa o celular Android. Já vem com o seu Gmail logado aí no sistema. E ele já encontra automático. Após isso é só criar as postagens, o blog e as informações. Certo? Mas a gente só vai fazer isso da empresa mesmo na outra aula. Na próxima aula a gente vai estar criando outro blog com outras categorias, com outras informações. Certo? Tranquilo até aqui? Sim. Sim. Sim, show de bola. Eu quero que por enquanto vocês vão pensando aí em uma categoria dos blogs de vocês. Deixa eu ver se aqui no meu eu consigo mostrar dos alunos anteriores. Eu acho que não está nesse e-mail. É, não. O meu é tudo de sorveteria. Tem um aqui de... Eu fiz a constituição da empresa que a gente vai fazer entre os grupos. Fica para a próxima aula, não é isso? Isso. Fica para a próxima aula. Porque... Essa quarta-feira que vem, a outra já é sua prova, né? Novamente? Não, a gente não vai fazer prova. Esse conteúdo de blog a gente não faz prova. A gente faz uma apresentação. Então vocês vão apresentar para a turma esse blog. O problema é se a governadora deixar a gente ir para a aula. Certo? Porque só dá para vocês... Mas eu acho que daqui para lá dá certo. É, eu espero que sim. Porque só dá para vocês apresentarem se for presencial. Se chegar no dia da apresentação e não puder ir para a aula presencial, eu vou receber o blog de vocês, o link. E eu mesmo vou avaliar aqui. Por exemplo, Elton mandou o link do blog dele. Então eu vou abrir aqui, vou digitar o link. Show de bola. Vou clicar lá em visualizar. E aí eu vou avaliar isso daqui. Eu vou postar para vocês uma lista de itens que eu quero que tenha no blog. Exemplo, missão, visão, valores, foto de entrada, foto da parte... Entrada não. Foto da parte interna, foto da parte externa do seu estabelecimento. Ah, professor, mas eu não tenho empresa. Como é que eu vou tirar uma foto da parte interna e externa? Aí é pela categoria. Como eu falei, pesquisa no Google também. Exemplo, vou fazer uma loja de imóveis, professor. Então tu bota aqui, loja de imóveis. Pronto, aqui eu tenho a foto de uma loja da parte interna. Tem o nome dela? Não. Maravilhoso. É isso que eu quero. Essa loja agora é sua. Certo? Aí você vai pesquisar aqui. Eu acho que não vai ter. Mas a parte externa da loja. O que é a parte externa? É a parte da entrada. Onde tem a fachada com o nome da loja. Eu acho que não vai ter. Mas não tem problema. A gente pega outra imagem parecida. Ah, o meu é uma loja de roupas, professor. Então tu bota, loja de roupas. Ó, tá aqui, ó. Essa loja agora é sua. Você vende esses produtos aí. Essa é a foto da parte interna. Certo? Esse é um dos esquisitos que eu quero para o blog, que eu vou passar futuramente. Outro item vai ser componentes. Quem são os componentes do seu grupo? Ah, é Elton, é Francilene, Gabriel e Johnny. Pronto, então vai ter assim, a foto de vocês. Tem que ser uma foto... Como é que eu posso dizer? Tipo séria, né? Tipo a classe 3x4, mas não precisa ser tão paradão. Tipo uma foto séria de vocês. Nada de foto na praia, nada de foto modelando, desfilando por aí. E embaixo vai vir o nome e o cargo. Já pode dividir os grupos? O ideal é que tivesse todo mundo assistindo aqui a aula e que aí não ficava ninguém de fora. Porque sempre fica uma ou duas pessoas de fora que não consegue acompanhar. A gente tem que inserir no grupo o que está faltando, certo? Mas é a gente que vai dividir ou é o senhor? Não, é vocês que escolhem. Vocês podem dividir entre vocês. Podem conversar lá no grupo. Ah, vem fulano, fulano, fulano. Vocês montam, certo? Deixa eu ver quantas pessoas tem no grupo. Eu creio que são 15 ou 17. A gente tem que dividir igual. Falta muita gente hoje. Pois é, por isso que... Deixa eu ver aqui quantas tem no grupo para a gente poder dividir igual. 21... Cadê, cadê? Aqui. Tem... 23 pessoas. Mas, peraí, tem que tirar o CRA. É, tem umas 17 pessoas mesmo. Então, vai ser grupos de 3 ou 4 pessoas. Pode ser grupo de 3 ou 4, dá certo. Para não ficar tantos grupos. E também para não ficar um grupo muito pequeno. Certo? Então, se dividam aí em grupos de 3 ou 4 pessoas. A critério de vocês mesmos. Escolham aí qualquer pessoa participar do seu grupo. E conversem entre si sobre o tema que vocês vão querer criar a empresa. Primeiro decidam qual é o tema da empresa. Depois, vocês vão criar o nome para essa empresa. O cargo de cada pessoa na empresa. Por exemplo, estou pegando os primeiros nomes que tem aqui. Elton é o dono da empresa. Beleza. E Francilene é... Ixi, tem que saber a categoria da empresa. Peraí. Ou seja, recepcionista. É diretora de marketing. A outra é diretor financeiro. Certo? Pode inventar a categoria também. É só isso que eu quero. E tem outros itens também. Que é uma ideia sustentável. Também vai ter. Independente da sua empresa, eu quero uma ideia sustentável. Ah, professor, mas eu vendo hambúrguer. Como é que eu vou ter uma ideia sustentável com venda de hambúrguer? Qual material vocês utilizam para servir os clientes? É papel, reciclado? Vocês usam canudo ainda? O que é que faz com o resto de alimentação que o pessoal não come lá o seu hambúrguer? Ah, o menino comeu só metade. E agora, esse resto faz o quê? Certo? Então, são coisas que vocês vão ter que pensar também para cada uma das categorias das empresas de vocês. Você vai ter que ter ideia sustentável também, independente da categoria. E as empresas, elas são divididas em dois tipos. Ou você vende alguma coisa, algum produto, ou você vende serviço. Tem empresa que vende os dois. Mas vai ser sempre isso. Ou você vende serviço, tipo, é uma empresa de casamento. Você organiza o casamento das pessoas. Show de bola. É um serviço. Ah, é uma empresa de massagem. Pronto. Você faz massagem para fisioterapia, alguma coisa assim. E o outro é serviço, produto que você vende roupa, vende lanche, vende, sei lá, alguma coisa nerd, como o pessoal criou ali. O pessoal vende alguma coisa. Oi. E se eu, no meu, se eu fizer salão de beleza, aí o que é que eu vou botar? Ah, eu vou colocar que faço ações sociais, já que não tem... Para a parte de ecológica, né? Você pode botar, deixa eu ver aqui. É. Salão de beleza. Caramba, salão de beleza. Agora você me pegou. Não sei se tem... Tem muitas coisas recicladas. É, tem algumas coisas recicladas, é verdade. Agora, realmente, eu não estou lembrando de nada. Porque eu utilizo muita química, né? Muito produto industrial no salão de beleza. Se foi isso mesmo, então eu vou deixar passar, tá? Mas o ideal é que tenham a ideia ecológica. Porque se realmente for uma empresa como essa... Não, eu só estou perguntando nessa... Não, entendi. Show de bola. Dá certo também. Pode fazer, tranquilo. Pode ser qualquer tipo de tema. Mas se realmente for um tema assim como esse, que não tem como ter ideia sustentável, não tem problema. Mas o ideal é que tenha, certo? A gente pode pensar em alguma coisa junto, pode dar uma pesquisada na internet e ver se tem algum salão que tem alguma ideia sustentável com as coisas que elas fazem. Você pode até mesmo, tipo, é um salão, beleza. Mas você pode... Ficou estranho esse trocadinho. Mas você pode vender alguma coisa no seu salão que seja sustentável. Né? Também dá certo. Ok. Tranquilo? Mais alguma dúvida? Não entendi muito bem na parte que você vai ter que colocar esse negócio aí que a Andréia teve dúvida. A ideia sustentável? Isso. É uma ideia que você vai ter sobre a sua empresa. Depende da categoria. A dela, ela deu o exemplo de um salão de beleza. Então, ela vai ter que pensar em alguma coisa dentro do salão de beleza que oferece uma ideia sustentável. Se o seu ramo for de alimentação, pronto. Aí, sei lá, o canudo não é descartado, é um canudo plástico. Então, vocês não trabalham com canudo. Ou então, a sacolinha, a embalagem que você vende os seus hambúrgueres é uma sacola descartável, é uma sacola reciclada, de papel reciclado. Certo? Isso é uma ideia sustentável. Ou então, o resto da alimentação, vocês aproveitam para fazer adubo, essas coisas. Entendeu? Mais alguma coisa? Não, não. Então, show de bola. Então, oi? Sobre as aulas presenciais, tem alguma informação, sei lá, de quando pode voltar? Quando volta. O decreto, ele vai até sexta-feira agora. Então, sábado ou sexta mesmo, à noite, não sei. Pode ser que a governadora fale alguma coisa aí na televisão e a gente veja se vai voltar ou não. Porque a gente depende dela. Se ela disser que não pode ter aula presencial, a gente vai ter que continuar com as aulas online. Se ela disser que pode já voltar, a gente já volta na próxima semana e mete bronca aí no nosso blog, fazendo lá na escola mesmo. Certo? Professor, aí se voltar presencial, a gente já vai poder fazer tudo isso, né? Adiantar. Pode, pode sim. A gente vai fazer tudo em sala de aula. Já na sala de aula, não é isso? Exatamente. Vai ser tudo em sala de aula. Fica até mais fácil. Até mesmo para vocês poderem conversar no grupo, né? Discutir as informações. Próxima aula eu vou estar trazendo a lista de coisas que eu quero que tenha no blogzinho de vocês. Aí eu vou dar alguns dias para vocês poderem criar. Eu vou estar ajudando também com as dúvidas que vocês tiverem. Vai dar tudo certo. Não se preocupe, não. Certo? Tchauzinho. Eu vou estar encerrando aqui. Vai ter agora a aula da professora Bruna. Ela vai passar o link para vocês poderem acessar. E a gente se encontra ou presencial ou online na próxima semana. Tranquilo? Se quiser. Tchau. Tchauzinho. Até quarta. Tchau. 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 Tchau.